E aí, suave de boas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é criar o nosso primeiro componente ali do nosso formulário. Cada item do nosso formulário vai ser um componente. O label, o input, o texte área, o botão... O botão, na verdade, já é, inclusive, né? Nesse vídeo, a gente vai criar aqui o nosso main label. Esse é o rolê que a gente vai fazer agora. Então, partiu, chega mais. Então, aqui, ó, a gente tem o nosso label aqui, que é essa parte branca, feliz, né? Esse título aqui, nome, só, chavoso aqui. A gente vai pegar aqui, vou dar um Ctrl, barrinha aqui lá, barrinha assim, beleza? Esse é o rolê. Ao contrário, tá espelhado, acredito eu. E aí, você vai chegar aqui nas descrições. Aí, eu vou deixar no inspect aqui pra pegar os atributos e tudo mais, né? Então, eu vou deixar aqui selecionado pra gente. Mas, antes disso, eu vou ir até aqui o nosso form. Já vou adicionar a classe pra todos os labels do nosso componente. Então, eu vou dar o Ctrl, D, Ctrl, D, escrever class, igual, entre aspas, escrever que main traça o label. Só que não existe o CSS desse componente. Então, eu vou dar o Ctrl, B, pra abrir aqui nosso menuzinho, né? A árvore ali dos arquivos, botão direito, o new file. Vou chamar aqui, ó, main label.css. Não podemos esquecer de importar esse CSS aqui dentro do nosso arquivo index.html. Então, eu vou dar um link e eu enter css barra components barra main traço label. Pronto, isso é o suficiente. Agora sim, já tá funcionando esse label. Mas, infelizmente, se a gente abrir aqui nosso projeto... Opa, eu fechei sem querer. Deixa eu clicar em Go Live aqui pra já startar. Vou copiar aqui, fechar o nosso Brave e deixar no nosso Firefox, que eu prefiro. Pra codar, eu prefiro usar o Firefox aí na felicidade. Então, aqui embaixo, ó, a gente pode ver que não mudou nenhum tipo de comportamento. A gente tem que mudar esse tipo de comportamento deixando branco ali, né? Deixando, de fato, na cor branca. A primeira coisa que eu quero fazer. Então, eu vou fechar aqui. Pronto, já fechei ali. O modalzinho que abriu aqui por conta de você subir o seu site ali usando o Live Server que a gente tá usando. Vou dar um ponto main, traço, label. Abre o bigode, fecha o bigode. E vou mudar a cor pra branco. Então, a lasanha é FFF. Já expliquei como funciona aqui o sistema de cor. E o sistema numérico, bem tranquilo aí. Caso você não lembre, se é bom você dar uma visitada. E tá aqui, ó. Já tá branco, ó. Pra gente passar o mouse em cima, a gente consegue ver ali que já está branco e que está funcionando bonitinho. Só pra gente conseguir enxergar as coisas, o que eu vou fazer por enquanto? Eu vou definir a cor do fundo do form inteiro. Ela vai ficar meio tosco, mas só pra gente conseguir enxergar. Da cor que a gente tá aplicada aqui nessa seção. Então, eu vou selecionar essa seção aqui. Cadê? Aqui, ó. É essa cor aqui, acredito eu, né? Ah, vou aplicar aqui que é mais fácil pelo design, ó. O design acho mais fácil pegar essa parte. Deixa eu ver aqui se a gente consegue... Ah, olha que chavoso, ó. Não tá pegando na seção, por quê? Tá na página toda essa cor, ó. Acredito eu, quer ver? É, ó. Tá na página como um todo aqui, ó. Hum, traguei, ó. Então, a gente pode pegar essa cor. Aí, aquela seção não tem cor, tá pegando a cor de fundo do site inteiro. Então, eu posso colocar aqui o nosso background, traço color, dois pontos, ctrl-v, só faltou lasanha aqui no começo. Deixa eu colocar lasanha, ponto e vírgula, pra gente conseguir enxergar de forma mais agradável ali, ó. Tá vendo? Já tá enxergando. Ah, mas eu queria fazer isso no form, né? Não no próprio label. Pra fazer o form, eu vou fazer aqui por enquanto, ó. Tá errado isso, lembra disso. É só pra gente conseguir enxergar, depois a gente melhora. Deixei só como form, aí tá ali, ó. A gente consegue enxergar todo o form bonitinho e maroto. É o suficiente pra gente. Agora, eu tenho que definir o tamanho da fonte. Então, vamos definir o tamanho da fonte do nosso rolê. Qual é o tamanho da fonte que é aplicado aqui. Deixa eu selecionar agora certinho o nosso label. Na parte do inspect, a gente tem aqui, ó. O font size é 30. Então, vou aplicar o font size. Font traço size, como 30px, ponto e vírgula. Depois, a gente tem aqui também o weight, que aí é 300, né? O style é normal e a fonte é viracode, que é o padrão já. Então, a gente só precisa colocar aqui como font weight. Font weight, que é o peso da fonte. 300. Aqui, ó. Normalmente é o negrito, essas coisas, só que é apresentado em números. Aí, pronto. Aí, vamos ver se já funcionou. Já tá mais agradável. Tá mais perto do visual, tá vendo? Olha aqui, ó. E olha aqui. Tá igualzinho, na verdade. Acho que não tem mais nada. Não sei se tem algum detalhe aqui que a gente pode ver. Mais nada, tá vendo? Acho que uma coisa que a gente pode definir é esse line rate aqui, ó. Tá com 39,36, né? A gente pode definir o line rate como 40, talvez? Acho que vai ficar bem parecido, né? Meio pixel ali, é sacanagem. Então, 40px. Salvou. Aí, a gente volta ali, ó. E só tem o tamanho da linha. Que na hora que a gente for colocar exatamente o input embaixo, como tá aqui no nosso layout, esse tamanho da linha já vai dar o espaçamento adequado. Não vou precisar colocar uma margem na parte inferior. Isso ajuda bastante. Ou, se você preferir, você pode colocar line rate com o mesmo tamanho da fonte. Aí, vai ficar bem próximo à altura. É o tamanho da linha ali. E aí, depois, tem que colocar a margem na parte inferior. É uma estratégia mais sua. Aí, você tem que definir a sua estratégia. Aí, eu prefiro fazer desse jeito, né? Onde eu já defino o line rate, aí eu já consigo dar o espaçamento adequado. E, normalmente, o label só é uma linha mesmo. É difícil você achar labels que tem duas linhas e um input, né? Normalmente, uma pequena descrição sobre o que você tem que colocar dentro do input, dentro do campo que vai ser preenchido pelo usuário. Então, é bem tranquilo. Agora sim. Agora, a gente tem o layout finalizado. Lembrando... Ah, nossa, eu viajei aqui, né? Tudo isso daqui, ó. Na verdade, é na parte de baixo, ó. É tudo no main label. Lembrando que esse form aqui, que tinha aqui em cima, ó. Ele é apenas temporário. Depois, a gente vai setar isso no próprio componente de form, tá bom? Depois, a gente tem que lembrar de apagar esse rolê. E lembra, todo arquivo do componente apenas pode ter coisas do próprio componente. Pra ficar fácil de dar manutenção e tudo mais. Aqui, a gente fez temporariamente. Temporariamente. Só pra conseguir enxergar a nossa fonte aqui, branquinha, chavosa. Beleza? Acho que é isso, né? Não tem mais nada pra falar, não. É só esse rolê. Então, valeu aí. Obrigadão. É isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Só. Não é nada. Então, vai lá. Bora pro próximo. Part 2.